Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Hearts of Iron 4, aqui jogando com a Ransha, né? A Ransha do nosso querido Vladimir Terceiro aqui, estamos em direção ao formato Earth Home, entramos na facção do Japão no último episódio, estamos capitulando a China e tentando nos preparar para uma guerra contra o Raik alemão, onde o Raik alemão vai ter todas as vantagens do universo, senão de contas a gente não tem equipamento, não tem soldado, não tem perspectiva, não tem quase nada aqui, tá, galera? Quase nada, mas vamos lá, let's go! Nesse momento nós estamos invadindo aqui a China, né? O Japão nos deu o controle de vários estados aqui, que realmente me deixa feliz, ele ainda tem muito controle aqui da zona litorânea aqui da China, né? Que pode ser um problema para a gente, na nossa estratégia aqui, mas vamos continuar avançando aqui, realmente os avanços estão ok, né? A gente tem ganhado cada vez mais participação de guerra, então por enquanto neste ponto a gente está tranquilo, tá, galera? A gente não está produzindo alguns aviões aqui, o que não é exatamente o ideal, deixa eu voltar para cá e para cá, tranquilo, porque pelo menos um carinha ali produzindo aviões, por enquanto está sossegado, né? Vamos continuar o avanço aqui, galera. Build the wall? É, a gente vai precisar, então eu acho que a gente vai precisar construir o wall ali, porque senão não vai, cara. Eu acho que vai precisar. Encriptação de máquina, beleza, vamos com mais um, que realmente precisa, tá? Quanto mais encriptado, menor a chance da galera tentar nos converter ali. A gente está com 256k de manpower, vamos subir aqui um pouquinho, né? Vamos subir aqui um pouquinho. Agora a gente vai ter manpower infinito, mas enquanto não tem, a gente tem que cuidar dele, né? Ok, let's go, galera. Outra coisa que a gente pode fazer, cara, a gente poderia ter feito algumas coisas aqui, quer ver? Agora a gente pode ter comando diário, não, vamos pegar mais doutrinas mesmo, que vale mais a pena, galera. Realmente mais doutrinas aqui vale mais a pena para a gente. Por quê? Porque tem diversas doutrinas que diminuem o nosso custo de... Cara, capitular e o não não é uma ideia, mas enfim. Que diminui o nosso custo aqui de uso de supply, né? Inclusive, eu acho que agora vem... Agora é o de amplitude de combate e consumo de supply. Exatamente, então vamos pegar ele. Porque realmente estamos consumindo supply demais, um supply que nós nem temos. Galera, super bolsão feito, tá vendo? Super bolsão feito. Deixa eu fazer algumas linhas de ataque aqui, porque senão esses caras ficam perdidos. Não, geralmente eles ficam perdidos. Você ataca nessa direção. Você ataca... Sério? Então... Nessa direção. Ah, e você também vai atacar... Nessa direção, né? Vou ativar todos os ataques aqui novamente. Perfeito, ok. Pra esse bolsão aqui sumir de uma vez por todas. Galera, olha a quantidade de chinês aqui, galera. Uau! Eles estão com muitas divisões. Assim, tá insano o negócio. Vamos ver como é que tá esse ataque aqui. Obviamente o Japão coordenando. Como é que tá a contribuição de guerra. Não acho que a gente vai ter mais contribuição de guerra do que o Japão. Seria importantíssimo aqui conseguir pegar a capital. Então, esses caras aqui, eu já tô fazendo assim. Seria, de repente, interessante pra Cavalaria já fazer essa virada aqui, né? Pra gente começar a isolar a Chongqing. Encriptação com auxílio de Mark. Tá muito bom. Vamos pegar o terceiro nível aqui, que vai valer a pena. Outra coisa que nós vamos fazer é tirar esse cara que tá aqui, né? Vamos transferir ele justamente pro Raik. Pro Raik? Talvez pro Raik seja uma boa. Talvez pra Romênia seja uma boa. Vamos pro Raik mesmo. Transferir pro Raik, porque nós vamos precisar de algumas artimanhas ali pra conseguir capturar o Raik, tá, galera? Candidatos da igreja. Muito bom, né? Vamos com o herdeiro do Império Legítimo. É que eu não vi o que exatamente faz. O que é que faz? O que é? Perfeito. Seção de guerra é um objetivo de guerra contra, foco contra a Itália, foco contra o Reino Unido, foco contra a Turquia, reivindicação sobre aquelas coisas ali. Vamos ver o que vai rolar, né? Além disso, galera, o que nós estamos fazendo? Forçando esse bolsão aqui pra que ele seja destruído de uma vez por todas, né? Tem muito, muito exército chinês aqui, né? Então seria importante que a gente contribuísse justamente capturando, pegando aquilo ali. Outra coisa que eu tô fazendo é forçando a barra neste lugar aqui, galera. Cavalinho, você que tá aqui, para aí e ataca nessa direção, vai valer mais a pena, tá bom? Entra nesse ataque aqui, eu tô com 94 de amplitude, o que não é o ideal. Se bem que é 112, né, amplitude máxima, na verdade tá bom então. Ataca nessa direção aqui, porque eu realmente preciso ganhar esse posto aqui, né? Ganhando esse posto, eu consigo espalhar aqui e tentar isolar a Chongqing pra então invadir Chongqing, né? Aparentemente ele tá tentando... Tá, Japão, continua forçando ali, por favor, cara. Agora, ele realmente vai colocar mais unidades aqui, deixa eu ver quanto tempo. Dois dias e algumas horas. É o suficiente, né, galera? Não vai conseguir derrubar aquilo ali em dois dias e algumas horas. Tá, o Japão continuou forçando ali? Não, na verdade a gente forçou ali, ok? Vou continuar tentando ganhar esse posto aqui, não tá exatamente a coisa mais fácil do mundo. Bom, era o Japão mesmo, deixa eu ver. Quantos dias? 14 horas, então talvez a gente tenha que forçar aqui um pouquinho e dar uma segurada nesse lugar. Tá torrando o nosso mesmo pau ali, mas ok. Importante que a gente consiga avançar ali rapidamente. Perfeito, avançamos, né? Eu mandei algumas unidades vindo aqui pra frente. Algumas unidades aqui já estão apanhando, né, o que não é o ideal. Você pode parar esse ataque aqui. Thank you. Seria interessante segurar essa posição aqui. Muito importante segurar essa posição. Bem importante. Segura a posição aqui, por enquanto. Muito importante segurar a posição. Interessante parar esse cara, mas não parar tudo bem. Importante que a gente vá cercando aqui, né? Tá sendo atacado por todos os lados, eles não vão deixar a gente fazer o bolsão que a gente queria ali, não. Então, vamos aumentar essa linha aqui, por favor. E talvez reduzir a sua linha pra que você force mais o ataque naquela direção. E aqui, né, galera, esses caras estão sendo completamente destruídos aqui. Não tem muito o que fazer. É muito soldado, pouco supply, né? E assim se vão correndo vidas chinesas aqui, né? Ferramenta avançada. Estados Unidos mandando coisa pra gente. Eu aceito os Estados Unidos. Vamos pegar um pouquinho mais de... Um pouco mais de tecnologia pra gente. E agora eu posso começar a fortificar, galera. Eu realmente preciso colocar alguns forts na borda alemã aqui, galera. Eu realmente preciso. Então, eu vou fazer isso aqui rapidinho e já volto. Galera, eu tô vendo uma certa zoeira da China e de Xinjiang aqui. Olha isso aqui. What the fuck, galera? What the fuck? Vamos pegar esses exércitos aqui que são exércitos rápidos, né? Deixa eu fazer aqui nessa borda. Oh, tá muito grande, né? E vamos atacar mais ou menos numa direção aqui. E só vai... E é isso aí. Let's go. Ah, o importante é barrar a participação daqueles caras ali. Enquanto isso, a gente tá destruindo aqui exércitos chineses, né? Divisões só sendo destruídas aqui. O Hex só ataca em 41, né? A gente tem algum tempo aqui ainda. Muito tempo não, mas algum tempo. Como é que tá aqui? A gente capturou Chongqing? Ainda não, né? Chongqing vai ser um pouquinho complicado de capturar, né? De capturar, melhor dizendo. Deixa esses caras se organizarem aqui e talvez fique um pouco mais fácil. Inclusive, esse exército, na verdade, Esse exército, né? Esse exército, eu vou parar ele. Vou dar uma pausinha. Deixa eu pegar você. Não tem nada aqui? Não, né? Ok. Não me engano, galera. Tinha um cara que a gente queria evoluir. Deixa eu achar ele aqui de novo. Ok? Era esse cara aqui. Vamos pegar especialista em infantaria. Maravilhinho. O cara é muito bom em montanhas também. O cara que não pegou mais nada. E você também não, né? Ok. Por que que eu pausei o avanço desse cara, galera? Deixa ele se reorganizar, né? Inclusive, eu vou até diminuir aqui a linha ofensiva dele. Até aqui tá ok, né? Diminuir a linha ofensiva aqui porque a gente vai forçar ataque justamente utilizando essa divisão. O restante aqui tá se reposicionando. É maravilhoso. Deixa eu, inclusive, aumentar essa linha aqui um pouquinho. Essa aqui tá ok, eu acho. Ops. Essa aqui tá ok. Tranquilo, né? Os caras se reposicionarem e daqui a pouco a gente vai entrar nesse ataque aqui, né? Inclusive, para variar os japoneses estão... Cara, vamos parar todos os ataques de vocês também. Para os ataques aí. Os caras aqui podem continuar avançando, tranquilo. Encriptação, maravilhindo. E agora eu vou começar a pegar defesa passiva aqui, galera. Aqui eu coloquei algumas unidades aqui, né? Justamente para dar uma segurada no avanço desses caras. Os japoneses também tentaram me segurar ali. Eu sinceramente... A Hungria se juntou a um eixo. Ou não. Eu sinceramente acho que a China vai capturar antes, tá? Segundo arbitragem. Temos o efeito do investimento, ok? Como é que tá isso aqui? O Japão tá forçando ataque aqui, né? Deixa ele forçar. Assim que ele parar esse ataque aqui, eu vou fazer o meu próprio ataque, né? E segurar o máximo aqui. Vamos ver o que vai rolar. Perfeito, galera. Eles pararam de forçar o ataque aqui, tá vendo? Então agora é a nossa vez de forçar, tá? A gente vai forçar esse ataque aqui. E por quê? Porque nós queremos ser líderes dessa batalha aqui. Por quê, galera? Porque daí vai contar como contribuição da gente. E aquilo ali é uma capital, né? Então, assim, vale muito. Vamos forçar o ataque ali. Esses caras poderiam forçar um pouquinho aqui. Eu vejo o sentido de forçar aqui pra gente ganhar esse território. E de repente conquistar a Chengdu ali também, tá bom? Além disso, esses caras nunca pararam de batalhar. Eu posso avançar aqui com esses caras aqui também. E avançar com vocês também. E tá ótimo, certo? Certo, né? Então vamos ficar de olho nisso aqui. Galera, esse líder aqui evoluiu. E ele pegou especialista improviso, tá vendo? Isso aqui é muito bom porque aumenta a velocidade de movimentação do meu exército. Então, sim, eu quero pegar isso aqui. Aquilo ali faz sentido. Tô tentando forçar o ataque aqui, tá vendo? Porque eles sempre estão repondo aqui. Então, fica um pouco mais complicado. Seria interessante de você vir pra cá e forçar daquele lado ali. Você vai ganhar um bônusinho de ataque um pouquinho melhor. Let's go. Cifra do Hank totalmente decifrada. Muito bom, né? Eventualmente a gente vai precisar disso. Falando nisso, deixa eu até olhar como é que tá a nossa rede de espionagem aqui. Decente, né, galera? Tá decente. O que eu quero fazer? Em algum momento, galera, eu preciso começar a preparar governo de colaboração com o Hank, tá? Então vamos colocar dois caras aqui. Você e talvez você. Vamos repetir isso aqui automaticamente. Começar quando pronto. Prepara aí. Let's go. Vamos colocar aqui operações. Vamos colocar meio a meio aqui, certo? Quero colocar equipamento na mão daqueles caras também pra fazer isso. Ok, galera. Finalmente estamos tomando o Chongqing, né? Esse ataque aqui é nosso. Demorou muito, mas sim. Uma eternidade. Mas eu realmente acho que agora vai cair. Eles não têm meios de colocar reposição. A não ser que esse cara esteja chegando lá. Deixa eu ver. Onde você tá indo? Você vai chegar a... Em qual província? Onde você tá indo, hein? Será que ele tá vindo pra cá? Espero que não. Espero que ele tenha vindo pra cá. Pronto. Tomamos Chongqing. Que vai me dar uma boa contribuição. Não o suficiente pra passar o Japão. Mas uma contribuição decente. E também a China tá quase capitulando, né, galera? Quase. Só que ela só capitula quando ela tiver 5% ou menos. O que é um enorme problema. Contudo, ter pegado o Chongqing aqui é huge, né? É muito bom pra gente. Então, agora basicamente é forçar ataque até o final da China aqui. Let's go. Ok, galera. Tô esperando essa galera aqui se reposicionar. Esse cara aqui tá pronto, né? Esse cara aqui não está totalmente confiante. Vamos continuar o ataque dele aqui. Cara aqui, vamos deixar ele recuperar um pouquinho as divisões pra gente continuar o ataque aqui, né? Agora a nova capital é aqui. Eu espero que eu esteja cuidando desse ataque. De fato, eu estou. Então, todo mundo ataque aqui, por favor. Vocês também podem atacar aqui. Pronto, ok. Muito muito. Obviamente, deu errado. Defesa passiva. Mais defesa passiva. Thank you. Todos vocês, por favor, ataque aqui. Ok, agora sim. Galera, um pouquinho mais de experiência de exército. Significa que nós podemos descer ainda mais as nossas doutrinas. Continuar descendo. O que isso aqui dá? Basicamente, todas as infantarias motorizadas e mecanizadas. Ruptura de linha inimiga, 10%. E organização mais 5%. Além de ruptura de linha inimiga como uma estratégia, né? Estamos tomando isso aqui de novo. Muito bom, porque vai ser mais contribuição ainda pra gente. Olha só. Oh, filhos da mãe. Sério, meu? Está zoando, pô. Está zoando. Sai daí. É meu. Let's go. Deixa eu, inclusive, habilitar esse ataque aqui. Vou tomar isso aqui de uma vez por todas. Pegando isso aqui, isso aqui. Oh, no. Você está indo ali. Não gosto. Para esse cara. Thank you. Parou. Vamos pegar aqui. Espero que pegue a tempo. Tá bom. Xinjiang capitulou. Xinjiang, galera, era um cara aqui em cima, tá? A gente conseguiu capturar a Hélio, que é maravilhinho. Inclusive, este exército está no lugar errado agora. Deixa eu fazer algumas linhas aqui. Vocês façam linhas aqui. E avancem. E avancem nessa direção, ok? Eu quero pelo menos um, dois regimentos fazendo linhas aqui, ok? Aí vocês, por favor, avancem nessa direção, tá? Ok? E todo o restante, né? Todo o restante do exército. E não tem... Ah, tem alguns aqui também, né? Vou pegar aqui. Vocês avancem aqui. E avancem. Vou até deletar isso aqui, galera. Isso aqui está errado. E avancem nessa direção. Perfeito. Só vai. E todo o restante, né? Todo o restante que não foi alocado em local nenhum. Eu quero que vocês alinhem aqui. E ataquem primeiramente nessa direção. E então... Nessa direção, certo? Só vai. Pronto, ok. Pelos ataques aqui. Deixa eu ver o que está rolando aqui atrás. Eu tinha mandado meus tanques... Meta... What? Até vocês? Uou, os caras não vieram, galera. Os caras não vieram. Eu não tinha mandado os fucking tanques virem pra cá? Coisa. Coisa. Deixa eu reorganizar isso aqui em um segundo. Ok, galera. Whatever isso aqui. Deixa os caras zoando aí. Até eles capitularem, a Rússia demora bastante. Então, vamos só focar em tirar esses caras aqui. Eliminar esses caras aqui de uma vez. Eliminar esses caras aqui de uma vez. E principalmente em capitular mais um exército aqui pra frente. Pode ir direto aqui pra capital. Vai capitular só pegando a capital? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas já dá mais participação de combate, né, galera? Então, mais participação de guerra. Vamos ver como é que está isso aqui. Não um dos melhores. Ele realmente está indo dar reforço ali. Não é o ideal. Vamos tentar parar esse cara aqui de novo. Aqui está em 91% ainda, aparentemente. Ah, deram reforço de novo. Fala sério. Onde está vindo esse fucking reforço? Definitivamente não foi daqui. Não é possível que tenha sido dali. Ok. Vamos ver se a gente ganha isso aqui de uma vez por todas. Tomar esse capital aqui seria muito bom, né? Como eu já disse pra vocês, mais participação de guerra pra gente. E é incrível como o Japão... Cara, você me dá controle de território? Não, né? Ele realmente quer mais participação. Eu tenho mais participação pra ele entregar mais controle. O que está ok? O que está ok? Ele está indo lá pra baixo? Ele está indo lá pra baixo. Esse lugar aqui é uma zona completamente sem supply. Problema nenhum. Isso aqui está ok, eu acho. Um de vocês poderia atacar aqui, pra ajudar aquilo ali de uma vez por todas. Vocês poderiam fazer isso, está ótimo. Tranquilo. Cara, aqui estão fingindo que estão retomando ali. Whatever. E o Japão está me segurando aqui de alguma forma. Então também está bom. Também está bom. Deixa isso aí acontecer. Eu realmente adoraria ruxar a capital aqui. Aparentemente não vai ser possível. E finalmente a China capturou, né? Filho da mãe. Filho da mãe Yunnan. E quem mais? Xinjiang. Ok. Deixa eu tentar fazer o melhor possível aqui, galera. A primeira coisa. Eu tenho que pegar a China comunista. Seria interessante transformar ela em fantoche. Tá? Transformar ela em fantoche. Importante. Pegar a China comunista como fantoche. E daí tomar todos os estados da China. A gente tira o mais baratinho, que provavelmente é por aqui. 13. Vamos achar o mais baratinho. Esse de 5 aqui. Tranquilo. E daí a gente tira todos os tomares aqui. Mandei mal, galera. Mandei mal. Toma todos os estados. Thank you. Tira aqui. Pantoche a China. E daí tira todos os tomares. Agora sim. Legal. O Japão, geralmente, ele quer pegar essa zona aqui primeiro, né? Ele fez esses caras de fantoche. Ah, eu posso tentar pegar Guanxi também. Vamos tentar, galera. Cadê Guanxi. Ó, esses caras aqui também são obrigatórios. Ah, ele fez em Xinjiang. Yang, que não é o melhor. Que não é o melhor aqui. Mas tudo bem. Vamos aqui em Guanxi primeiro. Guanxi. Tomar todos os territórios. Acho que esse aqui é o mais barato. Acho que esse aqui é o mais barato. Fantocha. Tira o tomar. Certo? Perfeito. Tirei o tomar. Tranquilo. Ah, e outra coisa que a gente vai fazer. É a mesma coisa aqui em Shibai-Sama. Tá? Ah, vamos pegar todos os territórios. Tira isso aqui. Pantocha. E daí... Ah, tira todos os tomares aqui, ó. Perfeito. A mesma coisa pra Xanxi. Apesar que, né? Xanxi não tem muito pra onde correr. Toma todos os territórios. Tira isso aqui. Fantocha. E daí tira todos os tomar. Perfeito. Então isso aqui foi só um round de fantocha, certo? Termina o turno, né? Cara, o Japão desistiu. Ou ele simplesmente desceu? Não, ele desceu. Não desistiu, não. Tranquilo. O que a gente vai fazer, galera? Pra China comunista, né? Vai entregar o máximo possível aqui. Principalmente tentando bloquear exatamente o Japão aqui, ó. Até aqui não dá, né? Não dá pra vir. Então termina o estado aqui. Mesma coisa aqui. Bloqueia. Dá pra pegar Nanjing? Não dá. Só vou bloquear aqui, tranquilo. Bloqueou. China comunista, né? Deixa eu continuar fazendo isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. O Japão, eu acho que ele desistiu aqui de pegar qualquer coisa. De fato, desistiu. Então eu vou passar algumas vezes aqui. E vamos entregar aqui tudo pra China comunista, basicamente, tá? Por quê, galera? Porque a China comunista, ela tem uma maior capacidade de manpower, tá bom? Com exceção daqui de Guangxi, que isso aqui eu vou entregar pra Guangxi, meu. Ok? Acho que isso encerra tudo, né? Vamos terminar aqui. Instauração e desenvolvimento, legal. Legal. Vamos entregar tudo aqui. Terminou a guerra. O Japão pegou alguns estados, né? Nós pegamos outros. O Japão, ele ficou com toda essa parte aqui, tá vendo, galera? Mas a China, a China comunista ficou com tudo isso aqui. E a China comunista tem 19 milhões de manpower, tá? Então manpower não é uma coisa que vai faltar nessa jogatina aqui. O único problema é que justamente o cara do meio aqui, né? Xinjiang ficou sendo do Japão, né? Porque não é exatamente legal. Vamos solicitar apoio de guarnição deles? Também do Japão? Não, do Japão não dá. Da China, talvez? Legal. China, manda aí apoio de guarnição pra mim. Tamo junto. Ah, e o Nan também ficou sendo do Japão, né? Então o Japão, ele conseguiu aqui toda essa região. Conseguiu o Yunnan. Conseguiu aqui Xinjiang. Mas pra mim tá ótimo, tá bom? Pra mim tá ótimo. E agora eu preciso ajeitar meus exércitos. Eu preciso fazer muita coisa aqui, né? Pra me preparar contra a guerra. Pra guerra contra... Cara, o que que você tá... Tá controlando. Tá controlando de tudo ali, né? Pega a organização primeiro. O carismático. Pega o carismático, vai. Ah, e agora eu preciso me preparar pra guerra contra o Hayek, tá galera? Só que eu vou fazer isso em off. Eu vou me preparar aqui. Eu já andei me preparando. Tô fazendo alguns forts aqui, né? Eu espero que isso seja feito o mais rápido possível. E assim que isso for feito o mais rápido possível, né? A gente vai pra guerra contra o Hayek aqui, né? Tomara que o Japão nos auxilie em alguma coisa. Eu espero. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Mais um prazer de vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.